Eu sei Que você é o maior presente Que o Senhor me deu Eu sei Que Ele havia preparado o nosso encontro Onde o amor nasceu Eu sei Que esse amor entre nós dois Não é chuva de verão Não é folha que vaga o vento Nem paixão, ilusão ou momento É algo mais forte, é amor Pra vida inteira Eu sei Que a nossa história foi escrita Pelas mãos do Criador E Ele não poupou as bênçãos A intensidade do amor E cada dia que passa eu te amo Muito mais O nosso amor é lindo É a história que Deus escreveu E os frutos que o Senhor nos deu São herança aos nossos filhos O nosso amor é lindo E o tempo não vai apagar E passa o tempo que passar Nosso amor vai aumentando Eu sei Que a nossa história foi escrita Que a nossa história foi escrita Pelas mãos do Criador E Ele não poupou as bênçãos A intensidade do amor E cada dia que passa eu te amo Muito mais O nosso amor é lindo É a história que Deus escreveu E os frutos que o Senhor nos deu São herança aos nossos filhos O nosso amor é lindo